Sim, sim, sim. Principalmente se você estiver mudando de padrão de movimento. Você vai estar começando a recrutar uma musculatura na qual você não utilizava antes. Mas existe também o ponto de exagerar o movimento, né? Pra você querer trabalhar mais, buscar a ponta do pé. Que aí o cara vai lá mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar uma velocidadezinha. Fácil de entender quando eu quero falar essa questão da panturrilha. Você vai trabalhar essa panturrilha aqui? Trabalha. Só que você não trabalha fazendo força pra cima. Você trabalha sempre com o dedão pra cima, batendo rapidinho. Minha panturrilha tá trabalhando aqui. Vou na corrida, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa sai desse movimento, não trabalha muito a panturrilha. E depois já cai pra aqui, ó. Quero forçar a ponta do pé. Ah, o André falou que é a ponta do pé e começa a fazer isso. Percebe que o pé tá entrando lá na frente? Eu tô sobrecarregando minha panturrilha. Se eu puxo meu dedão pra cima, faço uma dorso flexão no pé e trago principalmente o meu pé pra baixo do meu corpo. Aqui tá na frente. Trouxe o meu pé pra baixo. Aqui eu tô estressando o necessário. O problema é que a gente estressa mais do que o necessário. Aí daqui eu começo a empurrar. Aqui eu tô estressando minha panturrilha mais uma vez. Empurrando meu corpo pra frente. Não há necessidade disso. Só desequilibra. E puxa a pé. Beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau.